Agora a gente vai falar sobre as aves de rapina. Gaviões, a gente tem também falcões nesse grupo, as corujas, as águias, todas elas são consideradas aves de rapina. A gente vai ver esse VTzinho e já volta aqui para o estúdio. Aves de rapina, assim são chamados todos os pássaros carnívoros e caçadores. Os mais populares são as águias, os gaviões e os falcões, mas também fazem parte do grupo algumas espécies de corujas e abutres. Os rapinantes são encontrados em praticamente todos os continentes e nos mais variados habitados, desde as matas tropicais, savanas até nas montanhas mais elevadas. Predadores perfeitamente equipados para matar, esses animais têm visão aguçadíssima e enxergam em média duas vezes mais que o homem. Assim, são capazes de avistar sua presa a dezenas de metros de altura e mergulhar diretamente sobre ela. São também as aves mais velozes que existem. A ave de rapina mais forte do planeta é o brasileiro gavião real, que não poupa nem animais maiores, como cachorros do mato, preguiças e até filhotes de veado. Há 50 anos, esse pássaro podia ser encontrado em quase todo o país, mas acabou quase extinto fora da Amazônia. Que coisa linda, gente! Eu tô aqui, ó, maravilhada com esse gavião batendo as aves aqui no estúdio já. Vamos falar sobre essas aves, esses animais esplêndidos com o Diego Bittner, que é o adestrador que tá aqui com a gente. Tudo bom? Tudo bem. Agora que você já pegou ela, a gente já se cumprimentou antes, então eu vou evitar o beijinho, porque tô sabendo que ela não é muito, né? Não gosta tanto de carinho, né? Esse gavião é importante que a gente mantenha uma distância segura, né? Afinal de contas, é uma ave de rapina. E eu quero saber, antes de mais nada, Diego, o que classifica, o que significa ser uma ave de rapina? É, uma ave de rapina são aves carnívoras, né? Então, todas elas possuem o bico curvo e as patas com garras afiadas, que elas usam geralmente as patas, no caso de águias, corujas e gaviões, né? Elas usam pra tá abatendo a presa. Então, a gente pode classificar como as aves sendo carnívoras. Sim. Tá, são aves de caça. Sim, são. Excluindo-se a parte de abutres e urubus, que eles não têm a aptidão pra tá matando, né? Pra tá abatendo uma presa. No caso, elas são alimento de carnívoras. Então, a importância... Mas também são consideradas aves de rapina, os urubus e abutres? Também são, também são, sim. Tá. E é verdade que grande parte das espécies existentes no planeta das aves de rapina estão aqui na América do Sul? Também no Brasil? Aqui no Brasil, temos quase 100 espécies de aves de rapina, tanto as residentes no país mesmo, como as transitórias, como, por exemplo, o falcão peregrino. Tá. Gente, agora, esse gavião é simplesmente lindo. A gente tava assistindo no VT agora, e uma informação muito triste, que foi a última coisa que foi passada no VT, é o risco que essas aves têm de extinção. E esse risco é principalmente pela diminuição das áreas onde elas podem viver, ou as pessoas também caçam esses animais? Olha, é por incrível que pareça, ainda tem gente que caça, né? Especialmente os gaviões, as corujas. Alguns por causa de lendas, né? Por exemplo, a coruja tá voando... Relacionada ao mau agouro, né? A mau agouro, ela dá um grito, então o pessoal acredita que vai morrer alguém da casa, né? Não é, não tem nada a ver, isso é pura... Aí tá, a coruja não vai voar, ninguém vai morrer nunca mais, né? Isso, é, tem isso daí, os gaviões, por causa de estarem se alimentando, né? De... da criação, né? Então, galinhas, tudo mais. Mas o pessoal esquece, que, né, quem mora em fazenda, que aquela área, aquela área originalmente não era do ser humano, né? Tá. Aquilo lá era uma área que foi desmatada, enfim, pra fazer um pasto, né? Uma criação e... E até o animal entender que ele precisa ir pra outro lugar, né? Exatamente, ele vai se alimentar do que tem à disposição ali, né? Do que tem ali, né? Tá. Agora, é claro que tirar da natureza nunca, jamais. Mas esses animais, de repente, se eles nascerem, crescerem em cativeiro, eles podem ser domesticáveis também? Sim. Eles podem ter uma boa? Sim, todos eles, né? O que eu trouxe aqui, das árvores que eu trouxe, todas elas são legalizadas, então, existem criadouros comerciais, né? Isso daí frisa bastante a importância da criação. Tá. Então, a criação, ela acaba tendo um acervo genético, ajuda na preservação. Tá. Agora, esse gavião maravilhoso que tá aqui com você, é o gavião asa de telha, né? Isso. Ele é enorme, né? A gente já viu ele com as asas abertas, até a entregadura chega a quanto? É, chega a 1,30m. Nossa, gente, quase 1,5m. Isso, é. Coisa linda. 1,30m, né? O vale frisar, assim, dos gaviões, as asas são mais curtas e largas pra voos rápidos de arranque, né? Então, a aceleração dela é muito boa, né? A cauda é comprida pra fazer manobra. E esse som que ela tá emitindo aí, o quê? Ela tá ligada, tá nervosa? Ela tá conversando comigo. Ela tá conversando comigo. Ela tá só trocando uma ideia. É, eu acho que ela tá olhando o poleiro ali, ela queria ir pro poleiro. Ela queria ficar lá. É, mas tá tranquila agora. E essa é a destrada? Isso, ela é a destrada. Que tipo de atividade você costuma fazer com ela, como a gente tá vendo nas imagens ali? É, essas imagens aí são do treinamento, né? Inclusive, tava até alagado o campo que eu uso pra fazer os exercícios, porque tava... Aquela essa que choveu demais, né? É, faça chuva, faça sol, eu tô treinando, né? Eu treino diariamente. Então, vale lembrar que, apesar de a pessoa poder comprar legalmente, ela tem que estar qualificada pra ter um animal desse. Entender o comportamento dela, antes de mais nada. Isso, exatamente. Você utiliza técnicas de falcoaria pra manter um animal desse. Então, desde o equipamento que tá atrelado no animal, da luva que eu tô usando, do poleiro, que eles ficam a maior parte do dia, todos são de falcoaria. Tá. A falcoaria em si, ela é a caça, né? Seria a caça. Então, é uma história aí de 4 mil anos de tradição. Entendi. Isso daí veio lá da Europa, do Oriente Médio e chegou no Brasil também. Tá, tá bom. Eu vou dar um recadinho e volto já, na volta eu queria pegar, ai, eu fico com vontade. Aquela coisa de criança, se eu for embora com essa vontade, eu vou ter um problema. Ele tem a luva, inclusive, que é a questão da segurança que precisa ter, porque olha as garras desse animal, né? Sim. Ele não pode ser cortado de forma nenhuma. Não, não é. Ela tá inteira, é original de fábrica. Sim. E tem que ter o cuidado, a gente tem que manejar com cuidado, né? Em vez de mutilar o animal, né? Sim, exatamente. Daqui a pouquinho eu volto, então, o dia que a gente continua a nossa conversa. Mesmo porque tem duas corujas lindas pra gente falar aqui no estúdio ainda, que são a coruja de igreja e a corujão orelhudo, que é isso que você tá vendo aí. E a coruja de igreja é essa bonita aqui que a gente já mostrou no programa uma vez e ela tá de volta aqui. Não é a mesma, tá? Mas é da mesma espécie que a gente já mostrou aqui. Aliás, eu postei uma foto no face dessa coruja, fez um sucesso. Coisa linda, né? Vamos falar agora dessa coruja? Essa é a coruja? Corujão orelhudo. Corujão orelhudo. A mata muito fechada. Tá. Tá? Pode pegar? Pode pegar. Com essa luva aqui? Isso, pode ser. Eu já tinha separado essa aqui. Ai, a Rosinha. Uma feminina mais bonitinha. Mas aqui fica mais bonita. Tá lá. Então, você tá segurando na luva. É, você tá segurando na luva a maior coruja brasileira. Verdade? Isso, é. Ela tá com... Ela é linda. Pode fazer carinho? Pode fazer. Ela tá com cerca de 1,2 kg. Pesada mesmo, né? Esse é o macho, tá? As fêmeas são um pouco mais pesadas ainda. Até por volta de 1,5 kg é comum. Tá. E do que se alimentam? Então, eles se alimentam de... É... Codornas, ratos, camundongos, né? Até coelho. Então, vale frio. Ah, essa aqui pode pegar até coelho? Pode. Na natureza, ela consegue pegar... Se ela tiver oportunidade de pegar uma lebre, ela consegue. Um coelho menorzinho, né? Isso, é. Na verdade, eu tô frisando aqui que a importância de estar... Você dando o alimento correto pra ela, né? Então, ela não come carne de boi, né? Então, é sempre se alimentando do alimento completo. Isso, é. Dos ossos. Insetos também? Algumas conseguem pegar... Comem insetos, sim. São especialistas, né? São de menor porte, né? Tá. O básico dessa aqui é a alimentação de aves. A base de aves, aves e roedores. É verdade que a visão das aves de rapina é impressionante de boa, assim, comparada com a nossa, principalmente? São oito vezes melhor que a nossa visão. Oito vezes? Oito vezes, é. Uau! E essa daqui, ela enxerga muito bem, né? Ela tem um... Apesar da audição dela ser apurada, o forte dessa espécie aí é a visão. Então, você vê que os olhos são muito grandes, ela consegue estar caçando mais pelo movimento. Gente, que linda, né? Eu sou tão apaixonada por coruja, né? Parece que ela tá meio cabreira com a gente, assim, né? O carinha dela, assim, olhando pra câmera, encarando a gente. Mas é um animal extremamente dócil, né? Quando a gente, obviamente, não vai mexer com ela, né? Sim, exatamente, é. E vamos parar com essa história de mau agouro, gente. Pelo amor de Deus, isso aí só traz, né? É uma ignorância que só traz prejuízo desses animais, né? Isso, a gente frisa bastante nos locais que a gente acaba trabalhando, né? De esse preconceito com as aves de rapina, né? Então, elas têm um papel importantíssimo na preservação, né? No controle ambiental. Porque sem elas, né? Então, a quantidade de presas acaba saindo fora de controle. Muitas vezes o que a gente conhece como pragas urbanas, né? Roedores pequenos e tal, elas acabam controlando, né? Vamos colocar essa de volta pra gente pegar a outra ali? Vamos lá, então, levar o corujão orelhudo de volta. Deixa eu colocar aqui. É só fazer assim que ela vai? Isso, ela vai. Ai, que linda. É essa que tem um metro e meio de envergadura? Tem um metro e meio. Um metro e meio, ela chega, gente. Enorme, enorme. E ela tem algum comportamento, assim, como a gente vê em alguns animais, nos mamíferos, por exemplo, que levanta a orelhinha quando tá intrigado, querendo prestar atenção e abaixa quando tá... Essa orelha dela, ela não serve em nada na audição. Ah, é? Ela é só, mais como comportamento de prestar atenção, é como se fosse uma sinalização, né? Além de ornamental, né? Que ela fica linda com essa orelha. Isso, é linda, é linda. Ai, essa aqui eu já conheço. Ela é tão linda, gente. Como elas são diferentes as corujas, né? São, tem várias espécies diferentes. Vem cá, vem cá. Vem cá, quantas espécies de corujas a gente encontra? Ah, no Brasil, temos, eu acredito que mais de umas 15, eu não tenho o dado correto aqui pra te dizer. Mas em todas são consideradas aves de rapina? Ela tá querendo ir embora, é isso? Ela tá tentando se arrumar aqui, eu vou só... Aí eu consigo soltar ela, ela se arruma, né? Isso. Tô só esperando ele terminar de amarrar. Pronto. Ela vai apoiar. Aí, vai, lindinha. Ai, que barato. E essa aqui é a coruja de igreja? Isso, é a coruja de igreja. É uma coruja muito comum nas cidades, né? Então, ela tem um importante papel aí de controlar a população de roedores, né? De camundongos, principalmente. Tá. E é uma coruja belíssima, né? Então, o macho é bem branquinho. Essa é uma fêmea. Olha a cordasa dela, gente. O nome dela é batatinha. Batatinha? É, porque ela chegou bem filhote, né? Ai, que bonitinha, gente. Que linda. Que linda. E que tamanho ela chega? É, essa daí já é o tamanho máximo dela. Ah, é? É. Ela é a fêmea, como eu falei, a fêmea é maior que os machos. Então, ela é uma coruja pequena, né? Essa das aves de rapina é a mais comum das pessoas domesticarem? Sim, é a que tem pelo preço também, né? É um preço mais acessível e pela quantidade de cria que consegue tirar aí por ano, né? Então, uma ninhada tem sete filhotes dessa ave. Então, ela reproduz o ano inteiro. Então, é bem comum. E é bumbudócio, né? Você pode ver aí que ela é bem tranquila. Eu queria que você, enquanto adestrador, Diego, e também que você exerça um papel importante na questão da educação ambiental, pelo conhecimento que você tem, né? E pelo que você transmite para as pessoas, dizer da importância da gente evitar a extinção desses animais, de todos os animais, porque eles não existem à toa. Cada um tem o seu papel, né? É, exatamente. E independente do número que eles estão presentes hoje na natureza, é muito importante que a gente preserve. Por quê? Qual que é o risco de colocar esses animais em extinção? Então, o maior inimigo aí, por incrível que pareça, né? É o ser humano. É a gente. Sempre, de todos. Exatamente. É, pelo impacto que o crescimento das cidades causam, né? Então, eles vão perdendo habitat e, com isso, a quantidade de presas aumenta. Então, você vê, se o ambiente for um ambiente controlado, é graças às aves de rapina. É. E, é... Com elas serem lindas, elas ainda prestam um papel importante. Importantíssimo. Importantíssimo. E, na parte de quebrar esses mitos, né? Então, não existe essa conversa de, ah, de repente a águia vai para o alto da montanha, perde toda a penugem, cai o bico. Isso daí é conversa, não tem isso daí. Ou então, a parte dessa coruja específica, né? Ela se chama rasga a mortalha pelo barulho que ela faz. Então, o pessoal que está lá acha que vai morrer e não é bem assim, né? É. É a tal história, né? Aquele conhecimento que vem sendo passado de tribos antigas, de populações antigas. Isso, exatamente. E que hoje a gente tem conhecimento e estudo o suficiente para saber que não tem nada a ver, né? Exatamente. Agora, vamos colocar lá de volta aqui, que eu tenho que agradecer a presença desses animais exuberantes, especiais, que vieram à revista hoje. Realmente lindo. É um privilégio, viu, Diego? Obrigada por ter trazido essa turminha linda aqui para a gente conhecer um pouco mais, tá? Linda demais. Olha, olha. Espetáculo, né? Eu vou passar também aqui o contato do Diego. Deixa eu pegar a fichinha aqui. Você faz contato com o Diego Bittner, que ele é adetrador, tá? Lá no Facebook, Turma do Gavião. Turma do Gavião, tá bom? Ele também é treinador de aves de rapina. Então, você que está aqui, de repente, querendo, você que tem um bom espaço, você que preparou esse ambiente e vai, lógico, procurar de um criador legalizado e tudo mais, quer fazer um adestramento, quer saber mais, tem condições de cuidar no dia a dia, conversa com o Diego antes, tá bom? Turma do Gavião, lá no Facebook. Obrigada, meu querido. Até a próxima, tá? Muito legal. Depois quero tirar foto com todo mundo. Tá, Jovem. Que espetáculo, gente. Que coisa linda, né?